Oi, meu nome é Patrícia Vilatti. Hoje eu estou na cidade de Sunny Isles, uma cidade litorânea que aposta muito na construção ultraluxo. Eu assessoro clientes como você a encontrar imóveis de alto padrão para morar ou investir aqui na Flórida. Minha equipe e eu possuímos tudo o que você precisa para adquirir um imóvel de alto padrão ou uma segunda casa de maneira fácil e segura. Bem-vindo ao The States at Aqualina. Venha comigo conhecer a próxima grande oportunidade de investir no novo empreendimento de alto luxo aqui em Sunny Isles. Não estamos falando de um simples projeto, estamos falando de reviver a oportunidade de investimento dessa marca incrível como Aqualina. O legado de Karl Lagerfeld, uma visão para os dois lobbies, que é uma mistura de arte clássica e contemporânea. É o único projeto conceituado do designer aqui nos Estados Unidos. E aí Música O comprador desse empreendimento ultra-luxuoso terá acesso ao Aqualina Resort & Spa, que está ranqueado entre os primeiros e melhores spas do mundo inteiro. Música Meu nome é Patrícia Vilatti. Se você está pronto para viver o Aqualina Lifestyle, entre em contato comigo hoje. Até breve. Música Música